Acesse o nosso site www.santar.org Eu estou com esse sorriso assim Eu estou muito feliz Eu sei que não tem absolutamente nada a ver comigo É sobre Jesus Tudo sobre Ele Para Ele e por meio Amém? Abra sua Bíblia por favor Que Deus me dê graça para não ultrapassar os últimos Abra comigo por favor em João Capítulo 20 Amém? Esse é um pouquinho grande que eu vou ler Eu quero falar um pouquinho sobre Maria Magdalena Amém? Amém A palavra do Senhor diz assim No primeiro dia Todos acharam, irmãos? João 20 No primeiro dia da semana Maria Magdalena foi ao sepulcro de madrugada Sendo ainda escuro E viu que a pedra estava revolvida Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo A quem Jesus amava E disse-lhes Tiraram do sepulcro o Senhor E não sabemos onde o puseram Saiu Saiu pois Pedro e o outro discípulo E foram ao sepulcro Ambos corriam juntos Mas o outro discípulo Correu mais depressa do que Pedro E chegou primeiro ao sepulcro E abaixando-se Viu os lençóis de linho Todavia não entrou Então Simão Pedro Seguindo Chegou e entrou no sepulcro Ele também viu os lençóis E o lenço que estivera Sobre a cabeça de Jesus E que não estava com os lençóis Mas deixado no lugar A parte Versículo 8 Então Entrou também o outro discípulo Que chegara primeiro ao sepulcro E viu e creu Pois ainda não tinha compreendido A escritura Que era necessário Ressuscitar ele Dentre os mortos E voltaram os discípulos Outra vez para casa Maria Entretanto Permanecia Junto à entrada Do túmulo Chorando Enquanto chorava Abaixou-se E olhou para dentro do túmulo E viu dois anjos Vestidos de branco Sentados onde o corpo De Jesus para posto Uma cabeceira E outro aos pés Então Eles lhes perguntaram Mulher Por que choras? Ela lhe respondeu Porque levaram O meu Senhor E não sei onde o puseram Tendo dito isso Voltou-se para trás E viu Jesus em pé Mas não reconheceu Que era Jesus Perguntou-lhe Jesus Mulher Por que choras? A quem procuras? Ela Supondo ser ele O jardineiro Respondeu Senhor Se tu o tiraste Diz-me Onde o puseste E eu o levarei Disse-lhe Jesus Maria Ela Voltando-se Lhe disse em hebraico Rabônio Quer dizer Mestre Recomendou-lhe Jesus Não me detenhas Porque ainda não subi Para meu pai Mas vai ter com os meus irmãos E dize-lhes Subo para meu pai E vosso pai Deus O que o Senhor Quer que eu fale? O que o Senhor Quer fazer? O que o Senhor Tem para nós Naquele lugar? E essa palavra De Maria Madalena Caiu no meu coração E tem queimado Esses dias Irmãos Tem queimado No meu coração Se você for estudar Um pouco da Bíblia Se você for pesquisar A Bíblia não vai te dar Detalhes da vida De Maria Madalena Mas se eu puder Colocar dois detalhes Aqui Eu vou colocar Sobre a vida dela Que é o seguinte Ela Era uma das mulheres Que caminhava com Jesus Assim como os discípulos Ela caminhava com o Senhor E um desses momentos Que ela teve Encontros com Jesus Eu não tenho dúvida A Bíblia vai dizer Lá em Lucas Capítulo 8 Que ela caminhava com o Senhor E que Jesus expulsou dela Sete demônios Então eu acredito Que ela teve um encontro Com o Senhor Não se conteve Diante da glória de Deus De Jesus manifesto Aqui na terra O Senhor expulsou dela Sete demônios Creio que a vida Dessa mulher Foi totalmente Transformada Totalmente transformada E ela começou A caminhar com Jesus Assim como os discípulos E a Bíblia vai nos dizer Que ela esteve Com Jesus Nos momentos cruciais Em alguns momentos Assim ela estava lá chorando Grandeando também Aos pés da cruz Ela estava lá Ela participou De momentos específicos Da vida de Jesus E esse texto aqui Meus irmãos Ele é um pouquinho grande Mas se eu puder Resumir um pouquinho O que ele fala Vai dizer que no primeiro Dia da semana Foi o dia da ressurreição De Jesus Foi esse dia Era ainda de madrugada Quando Maria Madalena Eu creio que Num amor sobrenatural Pelo Senhor Ela foi de madrugada Não importa a hora Mesmo Não importa o dia Não importa como vai acontecer Vai acontecer Se nós nos dispusermos A olhar para Jesus E foi isso que ela esteve aqui Ela simplesmente de madrugada E ela foi para o sepulcro Estava vazio Mas a Bíblia vai dizer Que ela correu E ela foi ter Com Simão Pedro E foi ter também Com o discípulo A quem Jesus amava Que a gente conhece Como João Então ela foi ter lá Com Simão Pedro E com João E eles chegaram Lá no sepulcro E eles não encontraram Jesus Eles encontraram os lençóis Encontraram tudo dobrado lá Mas não encontraram o Senhor Essa passagem Meus irmãos Me chamou muita atenção Porque assim como Maria Madalena Caminhava com o Senhor Pedro A gente sabe Caminhava com o Senhor Andou sobre as águas Com o Senhor João O discípulo amado Em algumas passagens Aqui da Bíblia A gente vai ver Que no momento da ceia Ele era o discípulo Que estava se reencostado No Senhor Nos ombros do Senhor Todos eles aqui Meus irmãos Todas essas três figuras Aqui na Bíblia Nesse momento Tinham conhecimento De quem era Jesus Eles sabiam Quem era Jesus Eles sabiam Dos ensinamentos De Jesus Eles sabiam Quem Jesus era Glória Eles sabiam Sim Mas Eu O Senhor Me entregou Nessa passagem Aqui Por alguns fatos Eles tinham conhecimento De quem Jesus era Só que ao se deparar Com o mundo vazio O ser público Estava vazio Porque a Bíblia Vai nos relatar Aqui No versículo 8 No versículo 9 No versículo 10 Nesse capítulo É que Simão E João Ao verem tudo vazio Foram embora Por que eles foram embora Por que eles foram embora Eles caminharam Por Jesus Jesus falou Eu vou ter que morrer Eu vou ter que padecer Mas no terceiro dia Eu vou ressuscitar Por que eles foram embora Eu quero que você pare Para refletir Por que eles foram embora Eles sabiam Dos ensinos de Jesus Eles sabiam Da palavra Mas aqui vai dizer Eu quero que a gente Se atente nesse momento Na atitude De Maria Magdalena Mesmo não sabendo Da vida dela Irmãos De todo o histórico dela Sabemos que ela Teve demônios Foi expulsa E aí Nós aqui também Tivemos um passado Um passado de trevas Todos aqui Mesmo que cresceram Na igreja Hoje nós precisamos Ter maturidade E entendimento No Senhor Mas nós tivemos um passado Maria Magdalena Também teve um passado Mas aqui No versículo 11 A palavra de Deus Vai dizer Maria Entretanto Permanecia Junto A entrada Do clube Chorando Ela não estava ali Dançando não Queridos Ela não estava ali Se alegrando não Ela estava Pranteando Diante do Senhor Enquanto chorava Abaixou Se olhou Para dentro do clube Aí ela começa A ter uma experiência Ela vê dois anjos E os anjos Falam com ela Maria O que você está procurando Mulher O que você está procurando Aqui O que você está procurando Aqui Meus irmãos Não é a manifestação Dos anjos Que eu quero que a gente Para pensar Não Eu quero que a gente Para pensar Na atitude De Maria Madalena Sabe por quê? Todo mundo Foi embora Meus irmãos Essa palavra Está me constrangendo É forte Esse choro Não é de emoção Não irmão O Senhor Tem me tocado Glória a Deus O Senhor Tem me constrangido Com o amor Dele Esses dias De uma forma Como não constrangia Glória a Deus De uma forma Como não tocava Glória a Deus A gente precisa entender Quem Jesus é Se todo mundo For embora A gente precisa Permanecer Aleluia Glória a Deus Pessoas que tem Conhecimento de Jesus Estão escolhendo Ir embora Meu Deus Estão escolhendo Sair da presença Não estão escolhendo Se atentar A palavra do mestre Mas olha o que Maria Madalena Está mostrando Para nós Aqui hoje Todo mundo Foi embora Aquele que caminhava Com o Senhor Foi embora Aquele que andou Com o Senhor Sobre as águas Foi embora Aquele que o Senhor Era o discípulo Que o Senhor amava Foi embora Mas eu estou aqui Jesus Glória a Deus Glória a Deus Eu estou aqui Glória a Deus Glória a Deus Mas irmão Essa passagem aqui Ela não tem a ver Com quem foi primeiro Com quem foi por último Com quem foi depois Não tem nada a ver com isso Tem a ver com quem quer permanecer Aleluia Quem quer permanecer A Bíblia não vai dizer Quanto tempo Maria Madalena Ficou lá É o que a irmã Renata pregou aqui Há um preço A um preço a ser pago Se essa mulher ficou aqui Irmãos Meia hora Três horas Cinco horas A Bíblia não vai dizer Mas ela escolheu ficar lá E foi a primeira Que viu Jesus Ela escolheu dizer sim Ele escolheu dizer sim Senhor É isso aqui Se é sozinho Se é com companhia Não importa Não importa Permaneça naquilo que Deus está te direcionando Irmão Permaneça fiel Ele vai te honrar Meu irmão E essa experiência dela Foi tão forte Que No momento Que ela estava abaixada Ajoelhada Chorando Depois da experiência Com os anjos O próprio Jesus Ressurreto Na glória Chega pra ela E diz Mulher O que você procura? Jesus faz a mesma pergunta Que os anjos fizeram Mulher O que você procura? Glória a Deus No primeiro instante A Bíblia vai dizer Ela achou que era o jardineiro Porque ela não estava olhando Pra Jesus Ela simplesmente falou Jesus Eu vou me prostrar Essa foi a atitude Esse foi o coração De Maria Madalena Ela se prostrou E Jesus fez a pergunta O que você está procurando? O que você está procurando? Mulher O que você está procurando? E no segundo instante Jesus fala com ela Maria Automaticamente Ela reconheceu Que era Jesus Sabe por que Meus queridos? Senhor nos chama pelo nosso nome Ele te chama pelo seu nome Você não é desconhecido do teu pai Você não é desconhecido de Jesus Não Quando a sua vida está entregue a ele Quando a sua vida está no altar Ele te chama pelo teu nome Ele diz Ele diz Ele diz Maria Ele diz João Ele diz Renata Ele diz Edna Não importa Aleluia Não importa É santo Deus maravilhoso Nós precisamos Olhar pra Jesus E mesmo que a gente não esteja vendo ele com os nossos olhos físicos Quando ele falar o nosso nome A gente precisa saber e reconhecer É Jesus que está falando com ele Não é a voz do homem não É a voz dele Aleluia Porque assim que ele chamou Maria Ela diz Rabone Mesmo Ela reconheceu automaticamente que era Jesus Aleluia Deus Não precisou de ninguém falar com ela não Aleluia Deus Um filho reconhece a voz do seu pai O servo reconhece a voz do seu Senhor Aleluia E nós não somos apenas servos meus queridos Nós somos amigos de Deus Glória a Deus Nós somos reconciliados com ele E nos tornamos amigos de Deus Amigos Amigos Meu tempo já está afundando Eu quero falar só mais uma coisa Que depois que Jesus falou com ela E ela viu que era Jesus Meus irmãos Maria Permaneceu Ouviu a voz de Jesus Foi a primeira a ter um encontro com o rei ressurreto Ela ainda saiu de lá com uma direção de Deus Glória a Deus Olha o que o versículo 17 vai nos falar Após ela ter o versículo 16 Disse de Jesus Maria Ela voltou e disse em hebraico Rabone que quer dizer mestre Recomendou-lhe Jesus Ela ainda saiu desse momento glorioso Com uma recomendação meus queridos Com uma direção Vai Vai Diz aos discípulos que eu estou aqui Que eu voltei Não me detenhas não Que eu vou para o pai Não me detenhas não Meu irmão Quando a gente escolher Está na presença de Deus E se dá naquela fome Naquela sede Não importa o tempo Não importa nada Nós vamos ver a manifestação Da glória de Jesus Aleluia E mais Se estivermos tão sensíveis Tão alinhados com o coração de Jesus Com os pensamentos dele Ainda vamos sair Dessa manifestação Com uma direção Amor Foi assim que terminou esse versículo Amor Amor Essa passagem Maria experimentou tudo isso Ela experimentou a manifestação Da glória de Deus E ainda saiu com uma direção de Deus Amor Glória a Deus Amor Meus irmãos Meu coração tem estado incendiado De amor pelo Senhor Glória a Deus Eu tenho ficado apaixonada Com esse Deus todos os dias E eu vou falar com vocês a verdade Que quando eu estou entrando Ultimamente esses dias No meu momento de oração Seja na cozinha Seja no banheiro Seja onde for Está sendo difícil sair O Senhor tem Me levado a chorar Pela essa nação Pela igreja Pelo povo dele Por outras nações Meus irmãos A gente não pode olhar Simplesmente Para a nossa vida Não Precisamos estar alinhados Com o que o Senhor Quer fazer em nós E através de nós Se o coração do Senhor Está chorando Nós precisamos chorar E prontear O que não pode acontecer É o coração de Deus Está sangrando Está chorando E a gente está dançando Está pulando Nós precisamos Alegra do Senhor Precisamos sim Nós precisamos Estar tão alinhados Com Ele Que se hoje Ele nos manda Orar pela Síria Pelos refugiados A gente precisa Se prostrar E gemer E orar E chorar Diante dele Para que a glória dele Se manifeste Nas nações Através de nós Meu querido Se disponha Se disponha Para o que Deus Quer fazer Através de você Se todo mundo For embora Não importa Não importa O que conta É o relacionamento Que você tem Com o Senhor O que conta É a fome E a sede Que você tem De ver a glória Dele sendo manifesta Para você Quando nós nos sujeitamos Nós vamos ter intimidade Nós vamos ter experiências Como sempre O Senhor vai nos levar A orar por pessoas Que a gente nem sabe Que a gente nem conhece E por onde a gente caminhar O reino de Deus Vai sendo manifesta Através de nós Glória a Deus Amém Glória a Deus O Senhor vem a orar Vamos orar Vamos levantar Glória a Deus 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 E nesse momento Você se prostrar Sua cabeça Não sei Ajoelha Deita Rola no chão Não importa Onde o Espírito do Senhor Está Nós somos livres Aleluia Não tem padrão humano Não tem regra humana Não tem nada 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 Faça da forma Como você quiser Nesse momento É você e Deus Não é você e eu Não é você e eu Não é você e a quem está do seu lado Não é É você e o Senhor Feche os seus olhos Esquece quem está do seu lado Jesus Nós queremos Te entronizar Aqui nesse lugar Te louvar Deus por tudo Que o Senhor fez Aqui hoje Por cada palavra Pela vida De cada Irmão Que o Senhor Usou aqui Mas Deus Eu quero te pedir Que o Senhor Venha nos incendiar De amor Pelo Senhor Oh Santo Santo Glória a Deus Nos constrange Aqui nesse lugar Deus Com o meu amor E em cima Dessa colada Deus Dessa atitude De Maria Magdalena Nós não queremos Saber do passado Dela Nós não queremos Saber Deus Quem essa mulher foi Mas o que nesse momento Que essa mulher fez Ela fez o que ninguém fez Ela fez o que os seus outros discípulos Não fizeram O que tinha Deus No coração Dessa mulher Que fez ela permanecer Que fez ela ficar só Chorando Esperando o Senhor Porque ela sabia Que o Senhor voltaria Senão ela não teria ficado lá Glória a Deus Deus nos dá nesse momento Um coração tão apaixonado Assim como o dela A ponto Deus De a gente entrar Pro nosso momento De intimidade De adoração ao Senhor E não ficarmos Olhando o relógio Não olharmos Se ficamos dez minutos Meia hora Uma hora Diante do Senhor Mas nos ensina O meu Deus Que vai se nós tivermos Pai com amigos Hino diante do Senhor E que a gente comece a ter nojo Do pecado E hoje E hoje das práticas Que a gente fazia Vem Espírito Santo Com uma renovação Tão grande Na nossa mente Aqui hoje Deus que a gente não saia daqui Faz da mesma forma Como a gente entrou Meu irmão Não sai daqui normal Hoje não Não sai daqui normal Sai apaixonado Por Jesus Ele é o centro de tudo Ele é o centro de tudo Não olha para as circunstâncias Não As circunstâncias Querem te abater Querem te abastar Na presença do Senhor Não olha para elas não Nós precisamos caminhar por fé Nós precisamos caminhar Com o coração incendiado Pelo Senhor E isso vai nos levar A amar Ele Sobre todas as coisas A amar o nosso próximo Como nós temos A sermos bons pais Bons filhos Bons maridos Bons esposas Que Ele possa ser o centro De todas as coisas Do nosso louvor Da nossa adoração De tudo Assim como o irmão falou aqui A falta de um instrumento No começo Não pode ser um empecilho Para que a gente adore E é o Senhor Aleluia E eu vou confessar aos irmãos Eu não sei tocar violão não Queridos Mas o Senhor tem me queimado Com uma adoração espontânea Que flui Daqui ó O que está fluindo de você Glória a Deus Não pegue adorações prontas não E diga que é sua não Não é sua O que flui de você meu irmão Eu não sei vocês Mas eu quero ver A manifestação dele Glória a Deus Jesus eu quero ver Pai o que os anjos veem Porque eles veem algo Pai diferente no trono Que os faz cantar 24 horas Santo 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 Onde a bandeira Abraço Onde a bandeira Como eu estava falando Eu não sei tocar violão não Queridos Mas tem dois violões na minha casa Minha mãe está aqui Elas cabem Glória a Deus Mas esses dias Eu vou compartilhar com os irmãos Eu entrei com o meu quarto Era tarde E eu peguei aquele violão Não sei tocar uma nota Eu não sei Mas eu peguei aquele violão E eu fui para o meu quarto E eu comecei a bater no violão E comecei a falar com o Espírito Santo E eu falei Espírito Santo Me revela mais de Jesus Glória a Deus Me revela mais desse Deus Poderoso E automaticamente o Espírito Santo Me levou lá na passagem Apocalipse Eu não vou entrar no capítulo Que era aqui No versículo nada não Para não estender nosso tempo Mas meus irmãos Ele me levou na passagem Apocalipse Onde João Estava tendo uma visão E João começou a chorar Irmão está entendendo tudo Aleluia E João começou a chorar Porque nessa passagem A visão que ele tinha Era que ninguém Foi digno de abrir o livro E de exaltar o ser de ninguém E João chorava E eu no meu quarto Aquele violão toda louca Comecei a chorar Aleluia Ninguém foi digno Irmão Nem do céu Nem a terra Nem debaixo da terra Em lugar nenhum Ninguém foi digno E João chorava Glória a Deus E um dos anciãos Fala pra ele Não chora não Quem está entendendo aí irmão? Não chora não Não chora não Sabe porquê? Jesus morreu O corneiro morreu E ele foi digno Aleluia Ele foi digno Já viram o livro E o Natal Cedo Só ele foi Só ele foi digno Nós precisamos clamar Glória a Deus Por uma revelação De quem Jesus é Amém Porque senão A gente vai continuar Vivendo na hipocrisia Na mediocridade As nossas orações Vão ser frias Porque nós não temos A revelação De quem Jesus é Deus Quando nós tivermos A revelação De quem Jesus é Meu irmão Ninguém vai precisar Falar nada com você não Não vai precisar Ter um instrumento aqui não Você vai simplesmente Se prostrar Adorar Você vai pôr a cabeça Lá no chão Porque você sabe Que ele é o único Que é santo Glória a Deus 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 A um preço a ser pago Aleluia A madrugada Isso aí pra gente Descobrir os mistérios De Deus Se renda Se renda hoje E o Senhor Vai falar com você E vai se manifestar E você vai ter experiências sobrenaturais Como o Senhor Não se conforme em seu cristão normal Que vem ao culto e pronto e acabou Não se conforma não Busca o céu Busca as coisas do céu Aonde nós chegarmos Irmãos tem que ter transformações O reino tem que se manifestar em nós e através de nós O reino de Deus Amém? Eu queria fazer mais um milhão de tempo Mas já acabou o meu prazo O reino tem que ter transformações O reino tem que ter transformações O reino tem que ter transformações O reino tem que ter transformações